Professor, como que eu faço a recusa de uma nomeação? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Gleib. Fala no nome da JusExpert. JusExpert.com é a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E aquela que mais nomeia alunos. Veja, mais um aluno nomeado aqui na nossa escola. Então, parabéns a esse nosso aluno. Parabéns mesmo. Pessoal, como é que eu faço a recusa de uma nomeação? Não é como é que eu faço a recusa de uma nomeação? O ideal é você não recusar, né? Porque se o juiz está te chamando e quer te testar, quer saber o seu profissional, não é? Mas você pode apresentar o pedido de recusa? Pode, mas não é o melhor de mundo, tá, pessoal? É apenas uma petição informando. Em virtude da publicação hora feita, cumpre-se a leitura que não há interesse nesse perito no momento. Quer dizer, você vai estar dispensando o juiz. Mas não é o ideal, tá bom? Fica essa dica. Quer saber mais? JusExpert. Até a próxima.